E aí galerinha, olá, tudo bom com vocês? Você está no canal da Leiloca Presentes e hoje nós vamos fazer uma abertura de caixa com algumas dicas de kits para você que é viciado em kit aí, que gosta das ideias da Leiloca. Então, aproveita, curte logo esse vídeo e compartilha com os seus amigos, está bem? Gente, esse pedido aqui, tá, é o ciclo, deixa eu ver, ainda é o ciclo 4, tá, vejam bem, ainda estamos no ciclo 4 até hoje, 11 de março. E eu vou mostrar para vocês, além dos produtos que foram pedidos de clientes, eu tenho um produto aqui, ó, top demais, que eu peguei no empório. Não sei se vocês conseguiram também, espero que sim e eu vou mostrar para vocês esse produto, tá bom? Mas antes de mostrar, gente, deixa eu contar aqui, compartilhar com vocês aí, eu não sei como é que estão as vendas, espero que estejam boas, mas pelo que a gente está vivenciando, não é? A gente tem certeza de que isso tem abalado bastante a economia e a gente está aí nessa queda, vamos dizer assim, nas vendas, pelo menos aqui está sim, tá bom? E o que é que está acontecendo? Não está tendo muita saída, não, nem de kits, nem de produtos, mas a gente vai contornando a situação devagarzinho, né? Vamos falando com os nossos clientes e eu consegui esse pedido aqui, montar esse pedido que quase que eu não consigo, viu, gente? Para mandar, para não ficar sem pedir no ciclo 4. Então vamos lá, vou mostrar para vocês coisas que eu fiz, os pedidos que eu vou mostrar aqui, com exceção do produto do Impoli, que eu vou mostrar daqui a pouco, tá? Foram todos pedidos de clientes, então eu tenho aqui, olha, 3 refis do shampoo, do shampoo para cabelos quimicamente danificados, foram três pedidos. Essa colônia aqui, da linha Todo Dia, que já vem na nova, está com a nova roupagem, né? Está bem bonita e a volumetria também, certo? Teve uma mudança, agora são 170 ml dessa colônia, essa daqui é a lavanda, então ela estava na promoção nesse ciclo, né? Estava por 49,90 e eu pedi, então, teve pedidos aqui, olha, teve pedido, então, de duas lavandas e quando eu estava passando esse pedido, eu percebi que tinha uma outra fragrância também disponível na promoção por 49,90 e era essa aqui, olha, a de jabuticaba. Então eu aproveitei e pedi três para fazer kit, mas eu quero deixar guardadinho aqui para fazer kit para o Dia das Mães. Claro, se meu cliente quiser comprar antes, a gente vende, não é mesmo, pessoal? A gente não vai deixar de vender, claro. O que mais que foi pedido? Ó, isso aqui também foi pedido, tá, gente? São desodorantes em creme da linha Erva Doce, que estava na promoção, se comprasse quatro, né? Ele vinha num preço bem legal. O cliente quis os quatro porque usa muito desse produto aqui. O que também ainda está na promoção, que está tendo uma saída até boa, gente, é o álcool em gel. O álcool em gel em bisnaga, né? Esse precinho de R$ 9,90 está muito bom, as pessoas estão comprando, tá? Teve três pedidos aqui. Aí, vinha faces que estava na promoção aqui, foi pedido aqui um batom da faces Marsala, um Cook Nude, um Cook Nude e um Marsala. São dois Marsalas e um Cook Nude, foram pedidos de clientes, tá? Eu resgatei, então, aqui algumas sacolas, tá? Vem também já aqui, olha, o espaço Natura do Ciclo 6, já veio aqui na caixa, tá? E, claro, agora eu vou te mostrar o produto top que eu pedi, que eu consegui pegar no empório. O preço estava maravilhoso, gente. A gente já pensa lá na frente, não é? Já pensa em possíveis kits. Então, eu vou te mostrar agora esse produto, qual que é, tá bom? Fica ligadinho. Qual foi o pedido que a menhoca conseguiu no empório, qual foi, qual foi, qual foi, qual foi? Aqui está, gente, olha. Foi esse produto aqui, vejam só. É o sabonete 90 gramas, sabonete cremoso, da linha Biografia Masculina, tá? A validade dele está maravilhosa, está para 19 de outubro de 2023. Ele vem embalado no plástico, assim, olha, tá vendo? E eu vou fazer alguns kits com eles, já estou pensando no dia dos pais, dia dos namorados. A gente pode fazer kits com eles com delcorporal, a gente pode fazer kits com toalha de rosto, mais um creme de barbear. A gente pode fazer kits com sabonete e o perfume, como eu já fiz ano passado no dia dos pais e vendeu legal o sabonete e o perfume. Só que eu coloquei outro sabonete que não tinha desse aqui. E essa foi a primeira vez que eu consegui esse sabonete, tá? Estava no preço bem, bem legal mesmo. E eu pedi a quantidade que a gente pode pedir quando é empório, né? Eu pedi 30, gente. Olha, eu pedi 30, tem 30. Vejam aí. Certo? Tem 30. Aí o que que acontece, gente? Bom, são 14 horas e 20 minutos do dia 11 de março, hoje uma quinta-feira, tá? Estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, já vou colocar no canal. E daqui a pouco eu já vou passar pro meu grupo, do grupo de WhatsApp, tá? Essa ideia legal aí pra quem ainda não tem, gente. Um grupo de WhatsApp de clientes, é bom que você faça, tá? Porque lá você consegue divulgar os produtos, as promoções, os benefícios de produtos. Esse que eu vou fazer agora lá no meu grupo. Eu vou colocar as promoções dessa revista aqui, que começa amanhã, aqui na minha região, que é o ciclo 5. Eu vou colocar só as promoções, gente, que tem aqui, tá? Não vou trabalhar isso, mas não, eu vou colocar a promoção do Del Corporal, que está vindo com o refil, tá? Eu vou divulgar muito lá também, olha, o Seve, tá? O óleo que tá ganhando refil também. Outra coisa que eu vi que tá legal aqui, gente, ah, o sabonete cremoto líquido para as mãos da linha Erva Doce. Gente, fale das propriedades, fale dos benefícios do produto. Tá um preço ótimo ganhando refil, tenho certeza que a gente vai vender bastante dele. Então eu vou já já trabalhar isso no grupo. Depois eu venho contar para vocês quanto que eu consegui vender trabalhando lá no grupo, trabalhando, divulgando, tá certo? Eu venho mostrar para vocês. E hoje eu quero mandar alguns beijos aqui especiais, tá? Quero mandar beijo para Cosméticos Verderosa, lá de Guarapari, no Espírito Santo. Para Nívia, lá de Olinda, Pernambuco. Ela é que é do setor Mulher Rendeira. Um beijo para as meninas do setor Mulher Rendeira. Estão sempre aqui conosco. Um beijo para Seluma Presentes, que é de Mortudaba Bahia. Pediu para a gente fazer ali uma caixinha coringa redonda. Vamos pensar nisso, viu? E vamos ver se conseguimos trazer aqui para o canal, tá? Gente, ó, deixa o teu like aí para a Leiloca. No próximo vídeo a gente vai ter novidade. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galerinha. Tchau. 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 Tchau.